Já não há mais temor A certeza da vida que o amor refaz O menino convida a viver pela paz É Natal, Feliz Natal, como a estrela brilhou É Natal, Jesus nasceu, o mundo se iluminou É Natal, Feliz Natal, vinde e adoremos, amém É Natal, Jesus nasceu, a estrela conduz a Belém Todos sinos ecoam uma mesma canção O amor feito carne trouxe aos corações Os anjos cantam glória ao Deus que é amor Anunciam a vitória ao povo sofredor É Natal, Feliz Natal, como a estrela brilhou É Natal, Jesus nasceu, o mundo se iluminou É Natal, Feliz Natal, vinde e adoremos, amém É Natal, Jesus nasceu, a estrela conduz a Belém É Natal, Feliz Natal, como a estrela brilhou É Natal, Jesus nasceu, o mundo se iluminou É Natal, Feliz Natal, vinde e adoremos, amém É Natal, Jesus nasceu, a estrela conduz a Belém Feliz Natal